A gente tinha a oficina, que era lanternais de pintura, que a gente sempre trabalhou mais para seguradoras, mas agora a gente montou a loja de auto-peça, bem completa, com o pessoal bem capacitado para poder atender o pessoal. E assim, a gente não se limitou a determinado nicho, porque peças de carro a gente sabe que tem muita variedade. A gente tem peças variadas, tanto mecânica, parte de amortecedores, suspensão, motor em si, quanto de acessório, que é as lâmpadas de LED, calota, rabichos em gatos. E a gente está convidando o pessoal para poder vir conhecer a loja, conhecer a variedade de produtos e com os preços atrativos também. Praticamente vocês têm tudo aqui, não falta nada. E se faltar alguma coisinha aí, a questão de um, dois dias no máximo está resolvido. É, a gente está trabalhando com essa parte mesmo. Tem um estoque, graças a Deus a gente conseguiu formar um estoque bem completo, mas hoje em dia a logística é muito facilitada, né? Que é uma peça específica, que às vezes a gente não tem estoque, de um dia para o outro a gente consegue, e com um preço acessível também. A gente está trabalhando com toda essa parte de acessórios, né? Que é desde lona marítima para caminhonete, calota para carros pequenos, né? Parte de som, acessórios como os engates, tudo isso e parte de mecânica específica, como amortecedores, pastilho de freio, aditivo de radiadores, faróis, lanternas, capu. É uma infinidade de produtos, né? A gente tentou agregar o estoque para que consiga achar todas as peças em um lugar só. É, inclusive, né? Nós estamos vendo aqui logo ao seu lado aqui, baterias, essa parte elétrica aí também, vocês têm completo, né, José? É, essa parte de bateria, os engates também, roda, a gente tentou abraçar a maior parte das peças mesmo. E o que a gente não tem, a gente consegue rápido, né? Pedir de um dia para o outro, a gente já tem estoque. E a parte de oficina e lanternagem? Continua, a gente tem a parte de oficina que é no fundo, né? A gente continua com lanternagem e pintura, trabalhando sempre para seguradora, com serviço de garantia, essa parte já tem nove anos que a gente mexe. Já tem de... a parte de seguradora, às vezes a pessoa ocorre de ter o seguro, a seguradora mesmo, a gente é referenciado de algumas. E o serviço particular também, né, mexe com essa parte de lanternagem e pintura do que precisar de qualquer veículo automotor, desde carros pequenos até grande porte.